Música No programa da semana passada mostramos um pouquinho do que conhecemos na décima edição de uma das maiores feiras do agronegócio do Brasil. Localizada a cerca de 60 quilômetros da área central de Brasília, a Feira do Conhecimento recebeu 420 expositores. Pessoas da iniciativa pública e privada mostrando as tecnologias e técnicas que ajudam a receita ideal, aumentar a produtividade e preservar a natureza. No programa de hoje continuamos nossa busca por novas ferramentas que ajudam o homem do campo. Antes das novidades, conversamos com o coordenador do evento. Ronaldo chama atenção para um fato importante. A chegada da feira há 10 anos quebrou paradigmas no Planalto Central. O incremento de produtividade, incremento de renda, tanto para o agricultor familiar, como para o médio, como para o grande, O crescimento foi muito expressivo desde que a feira foi criada. E isso vem crescendo ao longo dos anos. Idosos, adultos e crianças, não importa a idade. As novas técnicas de plantio e produtos de ponta do mercado atraem os olhares de todos. No ano passado, a Agrobrasília recebeu 80 mil visitantes e movimentou 620 milhões de reais. Nesse ano, nos cinco dias, a estimativa é de que tenham passado por aqui mais de 100 mil visitantes e os negócios ultrapassado 700 milhões de reais. A feira está totalmente consolidada e que, embora estejamos ainda passando por uma crise tanto econômica quanto política no momento, mas significa que a região, o produtor da região, está acreditando no seu negócio, né? Ele continua investindo mesmo com todas essas interpéries que nós estamos passando no país hoje. É claro que em uma feira como essa, não são só sementes, técnicas de plantio e novas cultivares que prendem os visitantes. Tem gente que vem no intuito de conhecer também o maquinário. São modelos de última linha para atender a necessidade de cada produtor. Essa aí, por exemplo, é a colheitadeira CR 8.90, a maior máquina do segmento fabricada no Brasil. Ela apresenta a melhor performance em colheita de soja. Não é à toa que conquistou o título de recordista mundial. Há poucos dias ela estabeleceu um recorde de colheita, alcançando mais de 7.300 sacas de colheita de soja em 8 horas. Então, isso foi um feito muito importante e mundialmente reconhecido. E essa máquina aqui, ela se caracteriza por entregar para o produtor rural uma alta performance, um alto rendimento. A potência é de 571 cavalos. Lançada nesse ano, o produtor que quiser adquirir uma máquina como essa terá de pagar um milhão e meio de reais. O produtor brasileiro é um agricultor que vem buscando, inovando e vem se autodesafiando a produzir mais e melhor. Então, é notável nos últimos anos o crescimento da agricultura. Todos os setores aí reconhecem esse alto crescimento e desenvolvimento. Porque não adianta você ter rendimento sem trazer dinheiro para o bolso, que é o mais importante. Se você ficou impressionado com o que viu agora, é porque ainda não conheceu a maior colheitadeira do mundo. É essa onde eu estou agora. Dá só uma olhada. Ela tem 5 metros de altura, 12 metros e meio de largura e pesa 20 toneladas. Essa é a recordista mundial de colheita em trigo. É a série 10.90. O resultado do teste apontou que essa máquina é capaz de colher 738 toneladas de trigo em apenas 8 horas. Aqui o piloto pode regular a máquina para ela fazer um percurso e ela automaticamente vai fazendo as linhas de trabalho. Ou seja, não precisa o operador ficar pilotando ela. Ele pode largar e a máquina vai aproveitar toda a sua plataforma e conseguir um rendimento melhor. Para movimentar uma máquina como essa, é claro que o motor precisa ser extremamente potente. São 652 cavalos. Veja agora o tamanho dos pneus. Na frente da colheitadeira são dois de cada lado. Isso quer dizer que aqui nós temos quase 2 metros em largura de pneu. Quer saber a altura deles? Bom, eu tenho 1,75 e sou pelo menos 30 centímetros mais baixo. A feira do conhecimento faz a gente se lembrar da vida de quem trabalha no campo. Na rotina diária, o produtor precisa saber lidar com os imprevistos. Só que no nosso caso, é só ter um pouquinho de paciência para continuar a caminhada e esperar a chuva passar. Pronto! Agora, sob a companhia desse fenômeno que a natureza nos proporciona. Próximo estande, a Vicultura. Hoje, no Brasil, a maioria das pessoas que se dedica a essa atividade, utilizam o milho e a soja como os principais ingredientes das rações para alimentar as aves. Mas o que descobrimos é que, na verdade, existem outras opções para o cardápio das galinhas. Quem explica isso melhor agora é o Aécio Prado, da Emater, a empresa de assistência técnica e rural do Distrito Federal. Nós sabemos que, dependendo da produção nacional, tem anos que o milho fica muito caro, que o farelo de soja fica muito caro. Tem regiões no país que você não encontra farelo de soja com grande facilidade. E isso acaba atrapalhando o produtor na formulação de rações, na nutrição das aves em algumas regiões. O feijão guandu, por exemplo, é uma excelente fonte de proteína e pode substituir na ração das aves o farelo de soja. Aqui está ele triturado. É dessa forma que nós inserimos ele na ração. Outra opção, ainda falando do feijão guandu, é a própria folha. Nós temos ela feito o feno da folha, o feijão guandu. Pegamos a folha, colocamos para secar preferencialmente a sombra e depois trituramos. Dessa forma você tem o feno que a gente pode inserir na ração. É um alimento muito fibroso, então tem que ter cuidado na quantidade que será inserida na ração, porque também pode prejudicar o desempenho das aves. Outro alimento alternativo é a farinha de mandioca. Pega-se a raiz, corta-se ela, usa-se um termo popular chamado de coelho, que são a raiz cortada em rodelas, põe para secar e aí você tem a farinha. Essa farinha é fonte de energia. Ela poderia substituir qual alimento? O milho. Então o milho que é uma fonte de energia, a gente utilizaria a farinha como fonte de energia para substituir. E além da raiz, a mandioca também nós conseguimos aproveitar a folha. O feno, isso era usado também para muita mistura para crianças desnutridas no passado, por ser rica em proteína, minerais e vitaminas. E você, já ouviu falar sobre a fossa ecológica? Esse é o assunto que a gente vai falar a partir de agora. Ao meu lado direito nós temos um plantio de bananeira e também de uma planta alimentícia não convencional, talvez das mais conhecidas, a taioba. Atrás de mim temos um banheiro suficiente para atender uma família de quatro pessoas. Aqui nós temos uma camada de areia, de brita, uma fileira de pneus e também entulho. A gente observa, por exemplo, uma grande quantidade de tijolos. Bom, se você não entendeu nada do que eu falei, calma, que a Sônia que trabalha na Emater há mais de 30 anos vai explicar para a gente. Sônia, que história é essa? Bananeira, taioba, pneus, areia, brita, tijolos? É, bem, esse é o sistema conhecido como fossa de evapotranspiração. Ele consiste em um buraco e é feita uma proteção. Aqui você vê uma camada de tijolo, uma camada de chapisco e uma tela de galinheiro. E por cima vem o concreto impermeabilizando o sistema. O esgoto do vaso sanitário é jogado aqui dentro dos pneus. Quando ele é todo recoberto, ele cria um ambiente sem oxigênio, onde as bactérias vão se desenvolver e essas bactérias vão fazer a digestão do esgoto. Sônia, só para ficar um pouco mais claro para o pessoal de casa, as bactérias se alimentam, então, desse esgoto e ela fornece nutrientes para as plantas. Exatamente. Quando ela se alimenta do esgoto, ela mineraliza ele e deixa ele no ponto de ser absorvido pelas plantas. Essas unidades, quando bem dimensionadas, Léo, ela vai durar de 30 a 40 anos. É um sistema muito eficiente. Muito eficiente. Vai evitar a poluição na plantação e a poluição das águas subterrâneas. Agora, um questionamento que talvez o pessoal de casa deve estar se perguntando. A banana, ela não fica contaminada, não? De jeito nenhum. É uma banana orgânica, ela está se alimentando de resíduo orgânico. Porque quando esse esgoto é tratado, ele se transforma em minerais já próprios para o vegetal absorver. Pode comer a banana tranquila. Pode comer à vontade. Antes da gente mostrar o que mais encontramos na Feira do Conhecimento, é importante lembrar que todo produtor rural, independente da atividade que desempenha, precisa estar em dia com licenciamento ambiental. Você sem licenciamento ambiental e tendo atividades com impactos poluidores, você pode ser, a qualquer momento, fiscalizado pelo órgão ambiental da sua região e autuado. E quando é autuado, além de você, muitas vezes, perder alguns benefícios da lei, você é obrigado a regularizar com um prazo que são dados, geralmente, de 90 a 120 dias. O licenciamento ambiental nada mais é do que a política de regularização de cada propriedade, como prevê o novo Código Florestal. Mas e aquele produtor que ainda não fez o licenciamento? Ele procura o órgão ambiental da sua região. O órgão ambiental da sua região, geralmente, você entra com uma carta consulta para saber qual tipo de licença você vai ter que fazer para a sua atividade. E como cada estado tem uma regulamentação própria dos processos de licenciamento, consulta, então ele é orientado nessa carta consulta. Bom, mudando um pouquinho de assunto, no Brasil sabemos que uma das principais atividades do agronegócio é a bovinocultura. A estimativa é de que no país existe uma cabeça de gado para cada habitante, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE. Mas existe um lado ruim para o meio ambiente. De acordo com a ONU, a pecuária é uma das maiores contribuintes para as mudanças climáticas, poluição do ar, esgotamento da água, degradação do solo e perda de biodiversidade. De fato, as gramíneas forrageiras utilizadas na produção animal, ou seja, as nossas pastagens, elas têm uma capacidade de consumo de carbono muito grande. Então, já tem várias pesquisas mostrando isso, que o próprio consumo do carbono, indústrias e outras coisas têm, a nossa pastagem tem capacidade de reter e se aproveitar isso. Ou seja, na verdade ajudaria, né? Só que o grande vilão ainda é a cultura do nosso produtor rural e da nossa área rural de apresentar bastante áreas degradadas ainda, né? E não tratar essas áreas degradadas. Área degradada é a área perdida, que poderia ser uma terra produtiva. O zootecnista da Emater expôs este ano, na feira, uma técnica ainda pouco utilizada no segmento, a pastagem rotacionada. O pastejo intensivo nada mais é do que você usar racionalmente o capim, correto, e rotacionar esses animais em piquetes, de forma que num determinado período de descanso, essa gramínea teve tempo bastante para poder rebrotar, que a gente fala, atingir o ponto ótimo de pastejo, né? Esses animais comem forragens de excelente qualidade nutricional e em quantidade, que é o mais importante. Só para ficar um pouco mais claro para o pessoal de casa, esses animais passam quanto tempo em cada piquete? São quantos piquetes? Quanto tempo que demora para o capim chegar num nível correto para eles se alimentarem? Ok. Léo, isso é uma pergunta que depende bastante. Desculpa eu não ter a resposta na ponta da língua, porque isso de fato não existe, que isso vai depender da fertilidade do solo, do nível de adubação que você faz, da forrageira em questão e dos animais que estão consumindo. Para muitos especialistas, esse é um sistema considerado como uma das soluções para diminuir os impactos ambientais causados pela bovinocultura. Já que nesse ano, o grande debate da feira é a água, a gente pode dizer que o pastejo rotacionado permite diminuir a exploração dos recursos hídricos. Isso é muito interessante, ainda mais quando a gente imagina que para cada quilo de carne se utiliza cerca de 10 mil litros de água. O produtor consegue aumentar a produtividade com esse sistema? Ok, ele consegue aumentar a produtividade com esse sistema, correto, e consegue garantir a alimentação, por exemplo, boa parte do ano. Por falar em bovinocultura, o repórter Bob de Souza conheceu o lançamento de um novo capim que alimenta o gado e ajuda a preservar o solo. É o que você acompanha a partir de agora. É isso aí, Léo. Tem muita coisa por aqui. Continua andando e descobrir, sabe o quê? Comida nova para o gado. O solo é um dos temas de importância dessa exposição aqui de conhecimento e pesquisa científica. Nós temos aqui cerca de 20, 25 tipos de capim que aqui são chamados de forrageiras. Qual é a ideia? Você fazer um consórcio de capim com alguma planta leguminosa. Isso também é possível e a ciência prova que funciona. Vamos caminhar aqui nesse circuito. Olha um outro tipo de capim aqui. Nós temos aqui o capim, a leguminosa, o maçai e a leucena. Tudo isso integrado, protegendo o solo e agregando nitrogênio a esse pedaço de terra. A leucena é uma árvore usada em agrofloresta também. Ela coloca nitrogênio na terra, gerando economia ao agricultor na compra de adubos. Aqui, ela ajuda o capim, que é um elemento muito importante para os pecuaristas e pesquisadores. O produto é tão importante que duas espécies novas, trabalhadas em laboratórios da Embrapa, foram lançadas nessa feira. Capim que são mais dedicados. Vamos conversar com um especialista em capim para descobrir o que há de novo nas pastagens. Você está lançando esse capim como se fosse um carro, um produto novo no mercado? É isso, Marcelo? É isso aí, Bob. A Embrapa está lançando, ou disponibilizando para os produtores, nesse ano de 2017, esse novo cultivar, que é o cultivar BRSI Piporã, que é um material híbrido, fruto do cruzamento da braquiária brisanta com a braquiária ruzizense. Duas espécies de braquiária que ocorrem muito no Brasil e são muito utilizadas no Brasil. Ele melhorou em que, exatamente? Esse material foi testado por mais de 10 anos dentro da empresa e a gente verificou que ele tem, além de produção compatível ou melhor com os produtos que nós temos no mercado, uma resistência a uma praga em particular que ocorre nas braquiárias, que é a cigarrinha das pastagens. Tem esse capim elefante aqui atrás, um capim enorme, deve ter 2,5 metros de altura, Qual a importância disso hoje para um pecularista, Marcelo? Capim que são mais dedicados a quem produz leite, capim mais dedicados a quem engorda boia ou gado de corte, capim para ovinos. Isso protege o solo também? Hoje em dia, além do uso como forrageira, as espécies de braquiária, pânico e as próprias leguminosas, elas têm sido utilizadas em diversas situações. São materiais que a gente chama de uso múltiplo. Então, eles podem ser utilizados em cobertura verde, em áreas agrícolas, o próprio sistema de plantio direto. Isso vai produzir uma palhada rica que, a partir daí, os produtores vão fazer o plantio de soja, milho, algodão. E mais, agora a gente também está explorando o novo viés, que é usar a biomassa produzida pelos capins, no caso do capim elefante, para gerar energia. A gente tem centrais ou usinas termoelétricas que funcionam com base na biomassa produzida por capins. Energia elétrica produzida por capim? É isso mesmo. Tem mais. Calma que a tecnologia continua. O novo produto em exposição também tinha um código digital para que todos os interessados tivessem acesso pelo celular a todas as informações técnicas. Nossa caminhada continua. Agora encontramos um feijão novo na vitrine. Mas ele não está sozinho, não. Você está vendo uma rama do feijão carioca que parece uma rama comum, mas não é. Esse feijão foi trabalhado em laboratório e está resistente ao ataque de dois dos principais fungos que costumam causar muitos prejuízos a essa cultura. Essa área aqui é uma área que contempla a alimentação básica do povo brasileiro. Além do feijão, temos a mandioca. Aliás, quatro tipos de mandioca. Duas delas são espécies espetaculares. Uma vem com beta-caroteno e a outra vem com licopeno. É isso mesmo. O beta-caroteno, todo mundo sabe, vem com a composição da vitamina A, antioxidante, e torna esse alimento com grande valor agregado. O licopeno é um componente do tomate e produz uma mandioca avermelhada, meio rosa. É um show de pesquisa e de paladar. Mandioca, aipim ou macaxeira. O nome varia em algumas regiões. Não importa. A Embrapa reforçou a vitamina A e o licopeno na raiz da planta e selecionou alguns produtores que fizeram o plantio de teste. O resultado foi aprovado. Cores mais fortes, maior capacidade nutritiva e mais rentabilidade ao homem do campo. Além do tomate, o licopeno está presente também na goiaba, melancia. O projeto envolve ainda técnicas novas de estocagem. Exemplo, a mandioca no saquinho, refrigerada, custa mais de 5 reais no supermercado. Vale a pena fazer tudo na chácara e vender por um preço melhor, com valor agregado. Passeando pela feira, saímos da mandioca para outro prato de nossa culinária. Vamos agora para os refogados. Reconhece essas ramas? Sabe aquela abobrinha que você descasca ou não descasca, mas pica e come refogadinha com arroz? Pois é. Essa daqui daria para se comer quase um mês. Pesa mais de 20 quilos. O parque dessa exposição tem 50 hectares e os projetos científicos como essa abóbora ficam ativos o ano todo. Outro sucesso de pesquisa está aqui, em 600 metros quadrados e que chegou a ter 55 espécies plantadas nos primeiros anos. Canteiros de hortaliça, acerola e tudo com muita saúde. Quem cuida do estudo é o Tadeu. Ninguém precisa ter uma área muito grande para fazer um bom trabalho agrícola. São mudas pequenas que nos primeiros dois, três, quatro anos você pode explorar a área existente nas entrelinhas para plantar as mais diversas culturas agronômicas. Aqui são vários clones de couve com abobrinha italiana. Que tipo de irrigação você está usando aqui? Aqui a gente tem irrigação por microaspersão e para fins de exemplificação e poder mostrar para o público nós temos também a irrigação por gotejamento nos canteiros de hortaliça que é um método de irrigação que economiza mais água. Você vai ver agora um super abacate que vai te dar água na boca. Eu avisei, olha ele aqui. Aliás, tem mais de um, né? Aqui deve ter uns 20 abacates. Olha o tamanho dessa espécie. É uma maravilha. Tadeu? Sem adubo químico? Não, com adubo. Aqui a nutrição da planta é a base. Uma planta bem nutrida ela tem uma resistência maior, ela tem capacidade de enchimento de fruto maior. E chegou a hora de conhecermos a pesquisa feita com povos tradicionais da Amazônia, Nordeste e Centro-Oeste. São projetos de extrativismo que protegem frutíferas regionais como a castanha do Brasil e o umbu. A castanha do Brasil é principalmente rica em óleo. Uma amêndoa dessa ela tem em torno de 70% de óleo de boa qualidade, bom para reduzir o colesterol, que tem antioxidantes como selênio, um pouco de vitamina E. Joana tem mestrado e doutorado em tecnologia de alimentos. Ela convive com os povos tradicionais do Acre há cerca de 20 anos na região amazônica e parte do Maranhão. Babassu é uma matéria-prima trabalhada no Maranhão e pelas mulheres quebradeiras e no Bem Diverso tem uma iniciativa lá das associações de mulheres quebradeiras e de produtores extrativistas que desenvolve o projeto Babassu Livre que é um resgate da cidadania da mulher quebradeira de Babassu. A engenheira se lembra que o termo tradicional se refere a uma atividade extrativista secular. Mais de 100 anos a quebra de Babassu assim como a estação de castanha profissão de farinha de mandioca e outros produtos tradicionais do Brasil. Com o trabalho de milhares de pessoas já é possível o consumo do azeite de castanha prensado a frio com acidez entre 0,35% e 0,45% e bem qualificado para o mercado. Visitar esse estande aqui na Feira do Conhecimento é estabelecer uma relação direta com os povos tradicionais as cozinhas mais tradicionais do Brasil. Temos aqui por exemplo alguma coisa do Nordeste com geleias de maracujá da Caatinga umbu tudo isso é orgânico de alta qualidade. Goiaba e o mais interessante é que isso aqui é feito na região da Bahia por exemplo e tem aqui um indicativo de slow food comida lenta numa tradução livre uma contraposição ao fast food que é a comida rápida que conceitualmente não é muito bem aceita por nutricionistas e por quem quer fazer uma boa dieta. Numa rápida passada aqui vamos visitar agora um momento nobre uma sessão nobre aqui desse estande que é o pão feito com farinha da castanha do Brasil também conhecida por castanha do Pará com a nova legislação essa castanha passa a ser chamada de castanha do Brasil. Perfeito. e quem vai nos ajudar aqui é a Joana especializada em alimentação Joana o pão acabou de sair? Acabou de sair está quentinho Estou vendo sentindo o calor dele aqui Vamos cortar? Vamos provar Agora degustar Tem duas opções servir um pouquinho de óleo O azeite O azeite de castanha e depois com geléia de umbu Geléia de umbu Perfeito Está certo? Vamos A Joana já está cortando aqui Uma fatia generosa desse pão O cheiro Você faz sempre pão aqui Joana? Eu estou fazendo dois, três por dia É? E a moçada gosta? Todo mundo gosta? É? Devora? Eu gosto Eu vou falar Que maravilha Você pode botar nesse pratinho um pedacinho para mim? Menorzinho Isso menor Isso Eu vou experimentar um pedacinho Está quente mesmo o pão Está quentinho Maravilhoso Crocante E agora temos aqui um pedacinho Com azeite Com azeite A Joana já falou desse azeite para a gente Deixa eu ver Hummm Saudade do Léo Ferreira Essa é geleia? Geleia de Jumbu De Jumbu Veio de onde Joana? Veio da Bahia Da Bahia Eu vi Bahia Eu vi Fortaleza Maranhão Minas Aqui em torno O entorno do Centro-Oeste Você pensa que acabou a demonstração dos produtos dos povos tradicionais do Brasil? Acabou não O projeto Bem Diverso tem até apoio da ONU e protege quem vive do extrativismo Essa aqui é a castanha de babassu que é um sucesso lá no Maranhão e nós já vimos até um sabonete que é feito pelas quebradeiras dessa castanha Várias coisas vários itens Eu fiquei muito impressionado com o item que está sendo produzido na região de Canudos na Bahia e que vai dobrar essa produção a partir do ano que vem Vão fazer 10 mil unidades por ano É esta cerveja aqui Sucesso absoluto Cerveja de umbu É uma cerveja especial uma cerveja gourmet não é uma cerveja comercial como nós conhecemos normalmente Sucesso de pesquisa e de sabor E o meio ambiente por inteiro fica por aqui Se você quiser rever este e outros programas visite o nosso site tvjustiça.jus.br E se quiser fazer uma sugestão mande um e-mail para a gente meioambienteporinteiro arroba stf.jus.br Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho